Aou, galera, maravilha! Galerinha, esses peixes que nós pegamos aqui na jangada, estará soltando lá no sítio de novo, numa represa lá, que tem lá agora, e a chuva encheu o lago lá, e essa lagoa, acho que, esse fudinho pequeno que vai ter lá, ele vai secar mais, porque tem mina. Então, galera, vou pegar os peixinhos aí embaixo, soltar tudo lá no sítio de novo, lá no laguinho lá, se não acompanha tudo comigo, Vem comigo, o canal do Fabinho é nóis, hein? Tamo junto, galera! Vambora! Vamos lá! Marezinho aí, galera! Show de bola, hein? Fuzinho! Fuzinho! Olha, galera! Que maravilha! Mais um, tu com o Marezinho! Vai, galera! Show de bola, galera! Bonito! Vamos acompanhar, estamos chegando aí! Estada ruim, estada tá ruim, galera! Aqui, chovendo muito! E... Estamos com 4 anos ali embaixo! A gente tá soltando esses peixes aí! Lá no lado do meu vô, lá no sítio! Maravilha! Vem comigo aí, tamo junto, hein? Ih, tá aqui o meu padrinho, lá de Zacaria! Tá de Zacaria, galera! Tá aqui ainda com o seu do meu vô! Show de bola, hein? E aí, galera! Lága isso aí, galera! A água tá meio escura aqui, choveu, mas esse laguinho aqui não vai mais... Não vai mais soltar! Acho que não vai mais faltar água! E aí, galera! Menina Porteira! Menina Porteira! É nóis! E aí, galera! Os peixinhos do selmo lá do rio, ó! Bombe e oxigênio tá aí! Tá funcionando 100%! Tá os menininho aqui, galera! Eu tô com uma lé, galera! Olha que coisa linda! Ih, ha! Vai pra cozinha, galera! Vai pra cozinha! E aí, galera! Vai fazer a climatização aí pra não ter problema dos queixos morrerem, né? Pega, vamos deixar 20 minutos agora pra fazer a utilização da água aí, né? Pra não soltar outro peixinho aí! Maravilha! Aqui, ó! Vamos lá, vamos lá! O menino, ó! Olha a vitela! Olha a vitela, ó! Vai que vai, hein! Aí, galera! Ó! Com o nerezinho aqui! Vamos soltar o menino aqui! Ó! Opa! Vai! Vai crescer, negão! Show de bola, hein! Tá violento, hein! Muito bonito, hein! Aí, ó! A cultura tá esperta, galera, hein! A cultura tá esperta, galera, olha! A água tá meio suja, galera! Igual eu falei pra vocês aí, né? É... Choveu bastante aqui! A água sujou, mas ela fica ali inteira, né? Música... Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri